Sexta-feira, dia 9 de abril de 2021, está no ar o seu Papo Reto São Gonçalo, o podcast com informações sobre a nossa cidade. E pra você que não conhece esse que vos fala, eu sou o Hilton Sarandi e é um prazer enorme ter você aqui com a gente. E o programa de hoje começa trazendo uma excelente notícia relacionada ao meio ambiente. São Gonçalo está na terceira posição do Índice de Qualidade do Sistema Municipal de Meio Ambiente. Há apenas meio ponto atrás do primeiro colocado, hein, gente? Lembrando que todas as cidades do Estado do Rio participam deste ranking. O nosso município tem muito pra avançar em relação ao meio ambiente, mas esse resultado positivo só foi possível por conta dos avanços que a cidade vem fazendo em relação às políticas públicas de meio ambiente. E os bons resultados em relação à seriedade que as cidades tratam nessa questão resultam no aumento de repasses financeiros relacionados ao ICMS ecológico. Entre os avanços de grande destaque nesse início de gestão em São Gonçalo, está a criação do Sistema de Licenciamento Ambiental Municipal, que padroniza os processos de licenciamento na nossa cidade. E com esse sistema padronizado, quem chega a São Gonçalo querendo empreender ou construir, já sabe todas as documentações e licenças ambientais que precisa para se estabelecer na cidade. E o assunto agora é obra, hein gente? Somente nesta semana que está terminando, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano realizou obras em 11 bairros da cidade. São diversos tipos de intervenções, como troca de manilhas danificadas, construção de caixas coletoras, desobstrução de esgotos, reforma de calçadas e operações tapa-buracos. Entre os bairros que estão recebendo as obras estão Pontal, Tenente Jardim, Paraíso, Neves, Laranjal, Guaxindiba, Ipiiba, Porto da Pedra, Engenho Pequeno, Porto da Madama e Boa Vista. Além dessas obras por toda a cidade, a Secretaria também realiza ações diárias de manutenção, executando limpeza, podas de árvore e troca de lâmpadas queimadas por todo o município. E com certeza você que circula pela nossa cidade já nota a diferença com esse trabalho nas ruas, nesse cuidado com a nossa cidade que ficou tanto tempo abandonada. E vamos falar agora de vacinação. Nesta sexta-feira, São Gonçalo começa a vacinação contra a Covid-19 dos idosos a partir de 67 anos. Quem for aos postos hoje pode ser atendido das 8 da manhã às 5 da tarde. E amanhã, no sábado, a vacinação de quem tem 67 anos ou mais continua sendo realizada, mas com horário diferente, das 8 da manhã ao meio-dia. São 9 pontos de vacinação distribuídos por toda a cidade. Quer saber qual posto fica mais próximo da sua casa? Vai lá no site da Prefeitura rapidinho, confere antes de sair de casa. É muito importante que os idosos não deixem de se vacinar. Por isso, leve seus familiares, amigos, vizinhos, pega eles e leva até um posto pertinho de você. Vamos proteger a terceira idade contra esse vírus. E atenção, galera, é importante lembrar também que mesmo com a vacinação, vale manter os cuidados com a saúde, respeitando protocolos como uso de máscara e álcool em gel. E o Papo Reto São Gonçalo fica por aqui, mas na segunda-feira estaremos juntos novamente com muito mais novidades sobre a nossa cidade.